Fala turma, tudo bem com vocês? Reisei aqui na área trazendo mais um vídeo de Captain Tsubasa Dream Team e mais uma vez roleta Não dá pra fugir desse tipo de vídeo, ultimamente tá vindo muita roleta nesse aniversário E agora veio a terceira roleta que é onde eu espero poder fechar meus 60% de solidariedade com o japonês azul ou verde Então rapidinho aqui como sempre, os jogadores do banner O Morisaki, goleiro, dá 15% tendo 5 japonês em campo, independente da cor Aqui falando que ela é step-up, aquele esquema que a gente já conhece O Misugi, que é o meu grande objetivo, dá 20% para jogadores azuis de tipo de agilidade, tendo 5 no time O Nita, que dá 15% igual o goleirão ali O Ixizaki dá 20% caso você tenha habilidade O Soda caso você tenha japonês do tipo força Então aquele mesmo esquema Primeiro giro, 30 bolinhas de sonhos Então bora lá começar Se desejem sorte Os vídeos com vocês sempre estão dando sorte Estou tirando sempre alguma coisa Tirei o Michael Tirei solidariedade do japonês até agora Vamos ver aqui Primeiro giro, não vai vir nada Opa, opa, opa Só porque eu falei, veio Mas veio um dupe Eu já tenho até um outro dupe Esse aqui é o segundo dupe desse aqui Achei que a gente ia começar já tirando alguém do banner Eu não gostei muito disso aqui não Mas bora lá Nas outras roletas foi assim também Na do Michael foi assim né Tirei um dupe primeiro Então o segundo giro aqui galera 40 dreamballs Bora, bora, bora Não é CSR mais um dupe não né De novo aparentemente nada Vamos só esperar um pouquinho É, dessa vez vai vir nada mesmo Dessa vez é certeza que não vem nada Bora pro terceiro giro Agora pelo menos nós temos 50% de chance Bora lá, Mitsuki Bora Você vai vir nessa agora Você vai vir nessa Aí vem nessa E o vídeo vai acabar É 50% não prevaleceu não Não prevaleceu Galera Tá achando que dessa vez A sorte de YouTube Foi pro saco Vamos ver o que vai rolar Nesse CSR garantido Bom Vamos pro quarto passo Esse é importante Né Esse, o sétimo É que a gente tem grande chance De tirar Pelo amor de Deus né Que não seja um dupe né Hum E não hein Será, 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 será Um só mesmo Puts, velho É CSR sim ser duban né Cara Poxa calado Hoje você resolveu me trollar mesmo Tudo bem que é dupe também ainda Poxa Poxa É guys Essa vez eu acho que não vou fechar a solidariedade não Puts, cara Minha única chance é o sexto giro agora Poxa, pode vir qualquer um daqueles ó É, vambora pro quinto giro Agora já tô começando a ficar sem esperança nenhuma Vou esperar Esse giro aqui eu já não espero nada Ah, confete Mas, pfff O jeito que tá hoje Brilhou, mas Sinceramente guys O jeito que tá hoje Eu não tô esperando nada aqui não Provavelmente vai vir mais um dupe pra mim Um SSR Bora lá Desculpa aí, tá desanimado Mas Ah Tá, beleza Dubaner, mas Poxa Um que não me ajuda em nada Porque Cara, esses 15% aqui Não me ajuda, cara Eu precisava dos 20% Pior que agora tem chance dele vir ainda Repetido no próximo passo Ah guys, tá difícil Hoje não é o dia Hoje não é o dia Bom, vamos lá, né Outro último giro Esperava que tivesse tirado pelo menos Pelo menos o Shizaki pra me fechar 100% no Solidariedade Verde, mas Cara O Morisaki é um dos piores que poderia ter vindo pra mim Bora Vamos ver guys Perigoso eu tirar outro Morisaki Hoje não tá nada bom Nada de nada É só o garantido É só o garantido mesmo Ó 2 SSR Quem sabe, né Do jeito que eu já ouvi dos DUP Puts guys Puta merda Puts Caralho, velho Desculpa os palavrões Mas Vocês tinham que ver minha cara aqui Se eu tivesse webcão Eu tava muito desanimado Cara Nossa Eu não tô nem acreditando Que esse Misugi veio Velho Foda-se o que veio Na outra ali agora Poxa Fechei, velho Fechei 60% Porra Caralho Ainda veio o Shizaki também Vou fechar 60% com verde Puts Eu tenho Tem 60% Nossa Tem possibilidade de dois times agora Tá Beleza Esqueci tudo de Merda Que deu nesse vídeo Guys Muito 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 Bom Bom Então Turma É isso aí É a partir de Você gastar os 6 giros Mas Tudo bem Enfim Nossa Naquela Você riu demais Com esse último giro Muito felicidade Tem nem o que falar Para vocês Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Agora Agora eu posso falar Que deu bom Mais um vídeo Deu bom É Deixe nos comentários Como sempre O que vocês tiraram Compartilhe o vídeo Assine o canal Caso você ainda não seja assinante Ative o sininho Para saber das notificações É importante Porque senão você não fica sabendo Dos novos vídeos E Bora lá Até o próximo vídeo Provavelmente agora Eu já devo Voltar com a série de novo Para iniciantes Mas vamos ver O que mais vai vir De roleta Beleza Um forte abraço Para vocês Falou Valeu Fui O que mais vai vir